Então o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer, a planejar todos os casos, independente do sistema de implantes. Então quando a gente começa a fazer esse tipo de planejamento, né, para gerar um resultado desse, por exemplo, aqui, né, um resultado desse, quando a gente começa a fazer esse tipo de planejamento, a gente não pensa no implante. Qual implante que é? Se esse implante é X, é Y, enfim, plataforma X, Y, a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em posicionar o implante corretamente, baseado no planejamento reverso. É isso que a gente está preocupado, tá, para obter esses resultados. Esse resultado aqui não foi feito por mim, vou deixar claro para vocês, foi feito por aluno, tá, não foi feito por mim. Por quê? Começa a entender, né, muda de atitude. Tá vendo que os resultados não estão legais? Não vou trocar mais de empresa de implantes. Ah, estou perdendo muito de implante. Que coisa mais ridícula que eu ouço, desculpa, gente, coisa mais ridícula que eu ouço, que é tipo assim, ah, eu perco muito, perde muito aquele tipo de implante, né? Cara, se você, claro que existe alguns detalhes, né, mas assim, se você não seguir um protocolo básico, um protocolo básico que vocês aprenderam lá no implante odontia, fresagem correta, torque ideal, travamento, né, estabilidade primária, cara, se você não seguir isso, independente do sistema de implante, você vai ter problema. Ah, vou dar carga, né? Acho muito engraçado hoje falar assim, tudo é carga, tudo é carga. Acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. Tchau. 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 Obrigado.